Oi pessoal, Carnaval é Carnaval, é dia de festa, de brasilidade, a economia da cultura se movimentando, mas é também momento de reflexão sobre o que as nossas fantasias mais bombadas querem lá no fundo dizer. Parece que nesse Carnaval a galera toda vai sair de Vai Malandra, fantasia inspirada no clipe da Anitta. O que a gente quer conversar com vocês? Independente da fantasia, se tem só um biquinizinho de fita tape, se tá com uma roupa que cobre o corpo inteiro, não é não. A mulher disse não, o homem disse não, depois disso é assédio. Eu vi um amigo fantasiado de táxi, tem um pessoal fantasiado de Uber, outros aplicativos por aí, porque se beber, pega o táxi. Vocês sabem que Enzos e Valentinas estão nascendo de montão. Tem uma galera que vai fantasiada de Enzo ou de Valentina, pra lembrar que depois de nove meses... Depois de nove meses você viu o resultado... Depois de nove meses, quando a gente transa sem camisinha, o bebê pode nascer. A camisinha serve principalmente pra prevenir DST AIDS, então, quando for transar, use camisinha. Vai rolar também uma fantasia que é La Casa de Papel de Trouxa, que é o que o Temer, talvez inspirado no nome dessa série, tem feito com o povo brasileiro e quer fazer logo depois do carnaval com a reforma da Previdência. Forra, Temer! Forra, Temer! Vida, Mulher Maravilha, Primavera das Mulheres, muitas flores na cabeça, roupa de super heroína, porque nós, mulheres, podemos estar onde nós quisermos estar e o carnaval também é tempo de celebrar o empoderamento das gurias, das garotas, das mulheres. E tem a fantasia de unicórnio, que representa o lúdico, a diversidade, que a gente pode ser tudo aquilo que quiser ser, no carnaval e no ano inteiro. Eu já brinquei nesse carnaval, já participei do carnaval em algumas cidades, vou descansar durante os dias. Mas e tu? Se tu fosses fantasiado de democracia ou de justiça, escreve aí embaixo como é que é ser a tua fantasia, eu tenho a minha resposta na ponta da língua.